Estamos na propriedade de Bose, na comunidade de Santo Antônio, interior de Chopinzinho. Aqui mora uma família tradicional da agricultura regional. Mas os irmãos Elivelton e Everton Bose resolveram inovar. Apostaram na produção de morangos. O cultivo é sem o uso de agrotóxicos, apenas agentes biológicos para controlar pragas e doenças nas plantas. Duas variedades, San Andrés, espanhola, e pórtula chilena. E usa um sistema convencional, túnel baixo. Tem vantagens e desvantagens em relação ao plantio suspenso. A vantagem desse daqui é que o custo dele é mais baixo. Por mais que ele seja um pouquinho mais difícil de trabalhar, você tem que trabalhar agachado, mas ele é mais baixo e a remuneração é maior. O túnel, o deslebe, que é o suspenso, ele tem um custo bem maior. E não consegue ser repassado no produto final, ao consumidor. Então o objetivo aqui é ter um lucro bem maior. Ter um pouquinho mais de esforço, mas mais dinheiro no bolso. Isso daí, hoje o que conta é o dinheiro no bolso. E foi para ter mais dinheiro no bolso que os irmãos foram estudar. O Everton é formado em gestão no agronegócio e o Elivelton em administração. Mantiveram a avicultura, tradição da família desde 1986, mas resolveram mudar uma das atividades principais na propriedade. Nós tínhamos que encaminhar para um atravessador para que ele pudesse colocar o preço. Nós tínhamos a nossa formulação de custos, mas nós não conseguíamos, muitas vezes, fazer com que aquilo que nós ganhássemos fosse equivalente com o custo que tínhamos. Então, diante disso, eu e o Everton, a gente chegou à conclusão de parar com uma das atividades da propriedade, que é o gado de leite, e decidimos investir numa produção na qual a gente pudesse colocar o preço e, além de tudo, atender o cliente final. Eles também buscaram assistência técnica. Nós fomos atrás de conhecimento, que é muito importante. O Sindicato Rural de Chopinzinho nos ajudou muito nisso. A gente tem assistência técnica, foi um elo apresentado através deles. O comércio local de Chopinzinho, a gente já tem assistência técnica também aqui do município, que está aí diariamente nos acompanhando, que nos proporcionou que a gente conseguisse trabalhar e chegar aí no patamar que a gente está hoje. A comunidade de Santo Antônio é a principal produtora de morangos no interior de Chopinzinho. Ao todo, são cinco produtores. A maioria, quatro deles, fornecem para os supermercados. Os irmãos Bose procuraram inovar. Eles atendem um público específico, consumidor final, como pizzarias, sorveterias e até clínicas de nutrição. Por isso, selecionam os maiores frutos. O descarte também é aproveitado na propriedade. Eles produzem geleia e calda de morango. Para chegar ao público diferenciado, eles apostaram nas redes sociais, Face e Instagram, com o nome sugestivo, Sabor do Campo Produtos Coloniais. Como a clientela cresceu, eles pretendem aumentar a área cultivada com morango na propriedade. Hoje, são seis mil pés. Mas, no momento, como outras atividades, tem um limitador para ampliar a área. O custo das mudas, que é cotado em dólar. Temos a intenção de chegar a 18 a 20 mil pés. Depende muito da importação, hoje, que está restrita. Por causa do valor muito alto do dólar, as mudas estão restritas para poucos. Não conseguem chegar a um patamar alto em que todo mundo planta bastante. Então, está restrito a compra de mudas. A inovação que os irmãos trouxeram para a propriedade rende um bom dinheiro na maior parte do ano, de setembro a março. A inovação que os irmãos trouxeram para a propriedade rende um bom dinheiro na maior parte do ano, de setembro a março. A inovação que os irmãos trouxeram para a propriedade rende um bom dinheiro na maior parte do ano, de setembro a março. A inovação que os irmãos trouxeram para a propriedade rende um bom dinheiro na maior parte do ano. A inovação que os irmãos trouxeram para a propriedade rende um bom dinheiro na maior parte do ano.